Música Sobindo e seca a cabeça Menos presas e cabeças A fase enxora De hoje a nova mar A calor na fera Só para sustentar Se netos nescancerá Se netos que casperá Chundi má, chuchará Não pega dentes bons Na casa é falta bom Chundi má, chuchará Tu fuga na corzón Opta para emigração Ninger que traís Chundi má, chuchará Pa' perder dentes bons Na casa é falta bom Chundi má, chuchará Tu fuga na corzón Opta para emigração Ninger que traís Tabanga, misquinha Bongo, bongo, lata Moranza, misquinha Bongo, bongo, firma Filho má, chuchará Filho má, chuchará Filho má, chuchará Filho má, chuchará Chú lí, má, chuchará Pa' perder dentes bons Na casa é falta bom Filho má, chuchará Chudima, chudiga, tu fuga na corzão, a tapa emigração, inder que traizou. Chudima, chudiga, perda dentes bons, na casa é falta pão, filhos a montão. Chudima, chudiga, tu fuga na corzão, a tapa emigração, inder que traizou. Chudima, chudiga, tu fuga na corzão, a tapa emigração, inder que traizou. Chudima, chudiga, perda dentes bons, na casa é falta pão, filhos a montão. Chudima, chudiga, tu fuga na corzão, a tapa emigração, inder que traizou. Chudima, chudiga, perda dentes bons, na casa é falta pão, filhos a montão. Chudima, chudiga, tu fuga na corzão, a tapa emigração, inder que traizou. Chudima, chudiga, tu fuga na corzão, a tapa emigração, inder que traizou. Chudima, chudiga, tu fuga na corzão, a tapa emigração, inder que traizou. Chudima, chudiga, tu fuga na corzão, a tapa emigração, inder que traizou. Chudima, chudiga, tu fuga na corzão, a tapa emigração, inder que traizou. O que é isso?